Roubaram 50 armas da tropa de elite. Eu não conhecia o Zé Júnior ainda, conheci de nome. A gente foi filmar no... Mas era arma ou era simulacro? Era simulacro. Nós tínhamos 4 fuzis AR-15 que tinham cano usinado. Cano usinado no meio, era arma real com cano usinado. Inservível, inservível. Só servia pra festim. Quando no primeiro dia de filmagem, a Associação de Muradoras pediu pra gente uma doação de ar-condicionado, 4 equipamentos, eu não sei. O Zé Padilha comprou e o Zé Padilha entendeu que estava desenrolado com a Associação. A Associação teria falado pra alguém do tráfico, né? Olha, vamos filmar aqui. Filmamos 11 noites seguidas no morro... Lá no Leme, Chapeu Mangueira. No último dia de filmagem, eu senti um ambiente tenso. Tinha um menino de 14 anos de idade, 15 anos de idade, que colocou um laser de uma pistola no Wagner Moura. Ficou com um laser aqui. Porra, quando eu olhei aquela porra, eu falei, Wagner, se eu sou você, eu abandono a produção. Eu não vou ficar aqui com... Aí depois chegou o meu conhecimento que alguém do tráfico pegou esse menino lá e deu uma esculachada nesse moleque. Você disse, meu irmão, vai tomar no curso. Porra de botar laser no ator, né? A partir daí eu não vi mais ninguém armado na favela. Quando o sol estava nascendo, eu saí, fui para casa. Aí, passados uns 20 minutos, a padilha me ligou. Eu falei, meteu, tu saiu, meu irmão. Chegou um bonde aqui, a porrada de vagabundo. Levou todas as armas. Porra, os caras sabiam que era o último dia de filmagem. Tá? Olha só, né? Não vai precisar mais das armas? Vamos roubar as armas. As armas eram armas cenográficas perfeitas. Você usou essas armas do filme, da divisão? Não dá para saber olhando se é de... Eu falei, Zé, nós deveríamos ter no primeiro dia de filmagem colocado as armas numa mesa e mandado as pessoas manusearem as armas. Todo mundo na favela. Para o cara saber que a arma era fake. Porque os bandidos meteram as armas achando que as armas eram verdadeiras. As armas apareceram, algumas apareceram depois. em algumas favelas. Mas devem ter sido usadas para assaltar, assim. Mas como simulacro, né? Mas foi bem tenso mesmo, cara. Aí depois nós começamos a filmar em favelas de milícia. O Tropa de Elite 1 nós filmamos também em Rio das Pedras, né? E foi tranquilo, né, cara? Mas sem conversar com o miliciano também. A gente chegava na favela, montava o nosso circo. Nós temos lá um cara da produção que conversa com os moradores, né? Eles pedem contrapartida. Eles pedem alguma coisa para associação, alguma coisa nesse sentido. Mas, cara, experiência... Eu nunca mais filmo em favela, não, viu, irmão? Assim, deixa essa porra para lá e filma em estúdio, filma em montagem. Cidade cenográfica, né? Ou então filma no interior. Vai para uma cidade no interior que tem uma favelinha. Filma dentro do interior. Porque filmar em favela é uma pica, meu irmão. Não dá para confiar, né? Não dá para confiar. Principalmente num jovem. Um jovem aprendiz, um vagabundo jovem que, porra, acelerado, piroca... E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL